Márcio Espímpulo, sabe que já deu pro Nelsinho Batista, né? Já, zarpou, né? Zarpou não é mais técnico do esporte. Ó, Bruno, o cara veio do Japão. É, muitos anos. Foi comandar o esporte, onde é ídolo. Foi campeão da Copa do Brasil lá em 2008. Mas aí os caras não pagam há quatro meses. Aí é duro, né? Só que ele soltou uma, parecida com a nossa ex-presidente. É? É, não deu pra entender muito não. Vamos ver o que que o Nelsinho falou. Qual é a lição dessa passagem do esporte aqui que você tá citando sobre tudo que vem acontecendo nos bastidores, mesmo com tanta experiência? O que é que você leva de lição diante do que você passou aqui? Eu tenho... Eu tenho uma lição. Meu pai me ensinou. Que todas as pessoas merecem uma segunda chance. Mas tem pessoas que não merecem segunda chance. Vamos fechar, Pavara? Vamos fechar. Vem aí, esporte e discussão. Valeu, Bruno Prado. Valeu. E só pra completar a informação, esporte anunciou o Claudinei Oliveira, que estava no Havaí, como seu novo treinador. E o Nelsinho fez certo. Se não paga, ele é profissional. Fez certinho disso aí. Tamo junto. Aquele abraço.